A noite tudo era um breu A lua estava em fé e no infinito Sua mente sobre os tempos nunca trevazia Dava corda no relógio de mim Uma coruja te espantando os cavalos A cachorrada uiva quebrando o silêncio E uma pulga chega pedindo pousada Acampada nos peleigos do terê Sou caseiro, caseireando, eu caseirei Nos ranchos, nas fazendas, onde eu amo Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte deste querido Rio Grande Sou caseiro, caseireando, eu caseirei Nos ranchos, nas fazendas, onde eu amo Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte deste querido Rio Grande Me reviro pelo sonho e vou pensar Em tesouros, caso de assombração Um galo canta, cê dormiu, não sei se ouviu O pingo pai, relinchando no galpão Ou tira a leite, a vaga estranha, senta a espada Galinha a porco, reclamando seu quinhão Pega o sogueiro, dou jeito na recolhida Nem tive tempo de tomar meu chimão Sou caseiro, caseireando, eu caseirei Nos ranchos, nas fazendas, onde eu amo Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte deste querido Rio Grande Sou caseiro, caseireando, eu caseirei Nos ranchos, nas fazendas, onde eu amo Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte deste querido Rio Grande Conto nos dedos quantos dias ainda faltam Pra sair do compromisso da rotina Comer comida feita por mão de mulher Ir ao povo, se encontrar com alguma chine Tomar um trago, parceiro de um lugar Dar uma bailada, nas bailantas da costeira Conta o patrão, que aqui está tudo bem Se for preciso, caseirei a vida inteira Sou caseiro, caseireando, eu caseirei Nos ranchos, nas fazendas, onde eu amo Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte deste querido Rio Grande Sou caseiro, caseireando, eu caseirei Nos ranchos, nas fazendas, onde eu amo Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte deste querido Rio Grande Sou feliz por ter nascido aqui no sul